Mas quando as coisas vão surgindo, aparecendo, eu não vejo porquê da gente não fazer. É, as minhas personagens eu também aprendi, elas eram burras, eu fiquei mais burra e ainda não tive a oportunidade de aprender. E é verdade que você sofria preconceito por ser ruiva na escola? Sofria. Era uma água de salsicha, era uma pirolímpica. Arroto de planta laranja, ferrugem. Bode Doritos. Esse é novo. Desculpa, esse foi até um que eu pensei até em... Mas você hoje em dia, você rica e famosa, você fala pra aquela galera e fala Chupa, minha filha! Bom, rica é por sua conta, né? Marina, essa jaqueta paga meu IPTU. É tudo emprestado, Tata. É tudo emprestado, eu saio daqui e tenho que devolver. Mas você consegue devolver, eu as minhas roupas se forem apertadas, eu sou Clara Castanha e meu Maia podem usar. Então eu realmente tenho que pagar pelas roupas.